Copa do Brasil 2022 Maracanã Fluminense e Fortaleza 20 Horas Amazon Prime Neoquímica Arena Corinthians e Atlético Goianiense 21 Horas e 30 Minutos Com transmissão Globo, Sport TV e Premier Arena da Baixada Atlético Paranaense e Flamengo 21 Horas e 30 Minutos Com transmissão Globo, Sport TV e Premier Se inscreva no canal e deixa o like no vídeo aí meu consagrado E aí E aí E aí E aí E aí